Olá, boa noite. Já estamos aqui num dos últimos ensaios para a reposição da revista A Festa na Asa. Queria-vos convidar a todos, amigos e amigas, todos, 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 venham-nos visitar, venham-se rir connosco, pedi-nos desse favor. Nós estamos aqui para vocês, a trabalhar para vocês e à espera de vocês. Como vê, o camarim ainda está um caos. Temos números novos, pessoas novas, amor, muito amor para dar ao teatro. Estou toda estressada com N roupas. Temos um número novo que vai ser um sucesso. Venham, por favor, estou à vossa espera. Estamos cá, sextas e sábados, às 21h30. Vejam as datas, estão no cartaz. Consultem a academia, a página do Facebook. Procurem, porque a informação está em todo o lado. A gente do Comprado de Lisboa também lá estamos. Por favor, venham à Festa na Casa. E, gente...